O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Energiza. Baixe o aplicativo Energiza On e abuse das facilidades. Energiza, ligada na sua energia. Varejão da Construção, Preço Bom, Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Veja agora no Zoom TV Jornal. Governo Municipal diz trabalhar com prevenção esperando as chuvas intensas do fim de ano. Direitos da criança e do adolescente são discutidos em conferência na Câmara de Vereadores. As dicas para o segundo dia de provas do Enem. E você vai conferir a agenda cultural para o fim de semana. Hoje, sexta-feira, 9 de novembro. Está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. Com as chuvas intensas que caem na cidade, 10 linhas de ônibus foram afetadas devido às mais condições das estradas. Confira. Devido às chuvas, a Nova Faol alterou a rota de 10 linhas de ônibus. No loteamento Foli, o ônibus está manobrando na segunda ponte devido à queda de parte da rua. Já a linha Rio Grandina está manobrando no armazém. Vargem Alta via Estuqui, sentido bairro, vai até o Colonial 61, passando na volta pela Estrada das Flores. O sentido centro passa pela Estrada das Flores, vai até o Colonial 61 e retorna ao centro. Rio Bonito está indo até Galdinópolis. Fazenda Rio Grande está indo até o Japonês. A linha do Toledo segue até a Ponte Branca. Pilões e salinas estão seguindo até o asfalto. Todos devido à lama na estrada. Rio Grande de cima e Alto do Catete estão temporariamente suspensas devido ao mesmo problema. Apesar das fortes chuvas que caíram nos últimos dias terem pegado todo mundo de surpresa, A Defesa Civil do município busca trabalhar com prevenção para evitar problemas com as chuvas de fim de ano. Em reunião no gabinete do prefeito na última segunda-feira, representantes de algumas secretarias traçaram estratégias para prevenir situações de risco. Esta semana foi marcada por chuvas intensas em Nova Friburgo, que causaram, inclusive, transtornos a muitas famílias. Em função do grande volume inesperado, o prefeito Renato Bravo se reuniu na segunda-feira com algumas secretarias do município, para um estudo estratégico de prevenção a esta grande quantidade de água que vem preenchendo a cidade nas últimas semanas. Então nós fizemos um trabalho de prevenção, de avaliação de equipamentos, da estrutura física, definimos equipes de apoio e também de emergência, ouvimos uma palestra do Coronel Mori da Defesa Civil dizendo dos pontos mais importantes e estratégicos. Na ocasião, estiveram presentes os secretários de obra, serviços públicos, defesa civil, ordem e mobilidade urbana, agricultura, meio ambiente e os subprefeitos de Olaria e Conselheiro Paulino. As respectivas secretarias vão criar ainda um grupo de colaboradores que fique sobre aviso nos próximos meses, orientando e levando segurança, sobretudo, ao friburguense. Na verdade, nós já estamos reforçados já, porque nós fomos pegos de surpresa, com o mês de outubro de muita chuva, o mês de novembro também não está sendo diferente, então nós estamos antecipando essa nossa pauta de prevenção. A nossa Secretaria do Meio Ambiente, através da Geomática, fez um levantamento espetacular, então a cidade está hoje bem mapeada, bem identificada. Além da iniciativa com todo o executivo, o prefeito pede ainda um trabalho em conjunto com a população. De acordo com ele, a soma dos esforços pode evitar muitos problemas na cidade e, claro, poupar os friburguenses. Dá importância da comunidade, porque às vezes a pessoa tem lá um lixo para jogar fora, espera um pouquinho, a coleta nossa é feita com eficiência, a IBMA atua também, no caso das subprefeituras de Olari e Conselheiro, tem atuado com muita eficiência, a Secretaria de Serviço Público também está sempre a postos para fazer a retirada, porque você coloca às vezes um lixo num horário antecipado, vem uma chuva mais forte, esse lixo pode causar um dano até de morte. Terminou hoje a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente na Câmara de Vereadores. O tema central debatido foi proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. Veja na matéria de Mayara Gastim. Nesta sexta-feira, aconteceu o encerramento da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na Câmara Municipal. Em sua décima edição, o evento teve início na noite de quarta-feira e foi aberto para instituições de Nova Friburgo, públicas e particulares, além de entidades que trabalham e atuam com portadores de deficiências. O principal objetivo é a participação democrática das instituições, dos usuários, dos trabalhadores da área. De dois em dois anos são chamadas Conferências Nacionais e para representar os distritos, os municípios e o Estado, são feitas conferências municipais, reuniões ampliadas, conferências estaduais. Então o município leva delegado para essas conferências, para discutir formação de políticas públicas, deliberar sobre a formação dessas políticas públicas. No primeiro dia, a abertura, com a presença das autoridades, da juíza, da promotora, do promotor do trabalho, do representante do prefeito, o presidente da Câmara, eu e a secretária de Assistência Social, Emanuele. Ontem nós tivemos quatro palestras falando sobre cada eixo desse, para que as pessoas tenham maior apreensão do assunto. O tema deste ano foi proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. E neste último dia, cinco eixos temáticos foram apresentados por grupos durante a tarde. O primeiro é sobre a garantia de direitos, o segundo é o enfrentamento das violências, o terceiro é o orçamento e financiamento das políticas públicas, o quarto é sobre comunicação social e protagonismo da juventude, das crianças e do adolescente, e o quinto fala sobre participação social, gestão democrática e controle social. Então nós vamos estar discutindo esses cinco temas, e agora à tarde são realmente a parte maior que é a parte do trabalho, onde serão formuladas propostas e depois serão lidas e aprovadas aqui, que a gente chama de deliberações. Teremos a eleição dos delegados, nós já temos três, quatro delegados já pré-eleitos na pré-conferência, nós tivemos uma pré-conferência só com jovens e adolescentes, teremos um representante da escola, da Neuza Brizola, para fazer leitura e acompanhar as propostas com a linguagem de sinais. Ainda segundo a presidente, o evento deste ano é historicamente um momento único, pois é a primeira vez que as crianças e os adolescentes participaram e puderam interagir diretamente dentro da conferência. Eu estou achando incrível a experiência, que até então é a primeira vez que eu acho que a prefeitura chama um adolescente ou uma criança para vir aqui falar, entendeu? Primeira vez que chamaram um adolescente assim para participar de uma conferência, e você vê que o jovem está bem presente, debateu, então estou achando muito incrível. E eles estão muito bem preparados, estão falando muito bem, estão discutindo, estão participando, estão fazendo perguntas, já tem muita coisa que eles querem colocar, que eles não entendem, que eles querem participar, e falar um pouco sobre a construção do próprio futuro, porque na realidade a conferência da criança é para falar da proteção delas dentro da nossa cidade. A sociedade participa, o Estado se apresenta e a gente vai melhorando a cada dia. O objetivo da nossa conferência é realmente esse, é o controle social, é a participação de todos na formação dessa política, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, que é o nosso foco principal. Em instantes, algumas dicas para o segundo dia de provas do Enem, no próximo bloco. Preço bom? Só no Varejão da Construção! A maior variedade de piso extra da região! Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou! Super ofertas no mês de outubro no Varejão da Construção! A sua melhor opção na hora de construir ou reformar! Tabo a pinos por apenas R$ 18,90 à vista! Massa corrida barrica 21kg, R$ 19,95! Telha Precom Plan R$ 69,90! Facilidade no pagamento e a entrega rápida em toda a região! Você só encontra aqui no Varejão da Construção! Venha conferir as nossas promoções! Vários modelos de pisos a partir de R$ 9,90! Vaso com caixa acoplado Lusarte Branco R$ 198,90! Caixa d'água forte leve mil litros R$ 228,90! Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção! Preço bom! Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida A todo momento o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida A todo momento o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe o seu amigo de todas as horas Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação Baixe grátis o aplicativo TV Zoom, seu celular ou no seu tablet E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito Junto a nossos amigos clientes Um laço que aumenta a cada dia Venha você também fazer parte deste laço de confiança Onde seus sonhos não têm medidas Projetos personalizados totalmente sob medida 100% MDF São mais de 700 cores em laca E uma grande variedade em cores amadeiradas Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943 Bazar Opção da Praça para você Brinquedos, papelaria, utilidades Preço baixo todos os dias Todos os dias, brinquedos tem a partir de R$ 1,99 Você pode ficar de fora dessa? Lógico que não E também tem papelaria e utilidades na Avenida Alberto Brown O endereço a gente não precisa nem falar Todo mundo já está careca de saber E que é barato não precisa esconder Que é Bazar Opção é aqui Bazar Opção Semana passada os estudantes já enfrentaram o início do Enem Com a chegada do horário de verão Mas domingo é a segunda etapa E o Zoom TV Jornal dá algumas dicas para enfrentar as provas de exatas e ciências da natureza Foram meses de angústia, medo, noites sem dormir e muito estudo Para alguns, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é apenas um teste para avaliar habilidades e conhecimentos Já para outros, essa é a chave para ingressar em uma universidade A primeira etapa aconteceu no último dia 4 de novembro E os temas críticos e atuais surpreenderam os alunos Já a segunda etapa da prova do Enem acontece neste final de semana no domingo A prova vai abranger as áreas de exatas e ciências da natureza E sobre um dos maiores receios dos estudantes que é referente ao atraso E dar de cara com a porta Atenção aos horários Os portões abrem ao meio dia e fecham uma da tarde pontualmente Depois disso, ninguém entra A prova tem início 1h30 da tarde e vai até às 6h da tarde E como todo preparo é pouco, nossa equipe conversou um pouco com um profissional De uma das áreas respectivas dessa etapa E falou um pouquinho sobre as expectativas desta prova Confira Não é o momento de tentar aprender alguma coisa nova a essa altura Então, se eles conseguirem focar naqueles temas que são cotidianos do Enem Vale muito a pena esse foco a essa altura do campeonato A tendência é de que tenha sempre alguma novidade Mas como são 45 questões, o peso da novidade não deve ser algo de muito grande Então, talvez uma ou duas questões com um tema um pouco diferente Mas ainda assim vão haver outras 43, 44 Com temas bastante parecidos com os outros anos As áreas de instabilidade que provocaram muita chuva no estado do Rio de Janeiro Nas últimas 48 horas, perdem força neste final de semana A região serrana do Rio e a capital amanhecem um pouco nublada com névoa Mas depois o sol aparece Na segunda e terça-feira, o sol fica forte, faz calor e não há expectativa de chuva Vamos ver a previsão do tempo para o final de semana em Nova Friburgo O sábado vai ser de sol fraco, com muitas nuvens durante todo o dia Períodos nublados com muita chuva A mínima vai ser de 12 e a máxima de 19 graus O domingo também começa com sol e muitas nuvens A previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite Mínima de 11 e máxima de 21 graus No próximo bloco, confira a agenda para o final de semana Não saia daí! Nova Friburgo mais verde O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo pouco Reduz o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensabuar Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia Cada minuto pode ser muito Cuidar da água é preservar a vida Vamos pensar mais verde Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo 200 anos Apoio é BMA O meu sonho é fazer uma graduação à distância de qualidade Para conseguir um emprego melhor E eu sei que quanto melhor a qualidade do ensino Melhor a minha qualidade de vida Mas eu não vou fazer dívida para pagar os meus estudos não E nem vou abrir mão de um ótimo ensino à distância Dá para crescer na carreira estudando de qualquer lugar Sem dúvida Uva, sem dúvida Inscreva-se já A temporada de tempestades começou E a Energiza está preparada para fazer sempre o melhor Mesmo nas situações mais difíceis Para a Energiza não tem tempo ruim Não existe distância, altura ou dificuldade Vinte e quatro horas por dia Sete dias por semana No campo Ou na cidade Para o conforto de seus clientes Energiza Ligada na sua energia Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho De conquista e dedicação Todos os dias O Plano Sabe está em sua vida A todo momento O Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe O Plano Sabe o seu amigo de todas as horas Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade Mais conforto Mais variedade Aproveite A Giga Farma Agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos Para a sua beleza Farmacêuticos dedicados Para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Farma Venha ser Giga Porque cuidar de você É o que nos move O Zoom TV Jornal está de volta Com as dicas culturais Para o fim de semana Para quem curte relembrar Os velhos e bons tempos Tem o quinto encontro do vinil Na usina cultural Paulo Roberto Júnior Olá para você que acompanha O Zoom TV Jornal Neste sábado vai acontecer A quinta edição do encontro de vinil E por isso quem está aqui do meu lado É uma das organizadoras A Sheila Santiago Sheila conta para a gente Como que vai funcionar esse encontro Esse encontro funciona Já é o quinto ano Ele funciona na usina cultural Energiza Vai ser das 10h às 20h Está a entrada franca E lá a gente vai passar oito horas Só escutando discos de vinil Serão encontrados colecionadores Que podem vender alguns exemplares Assim como você direto com ele Também pode trocar alguma coisa Enfim, lá é com eles Eu só reúno esses colecionadores No mesmo espaço Eu acredito que a gente vai ter Em torno de uns 4 mil discos Inclusive vem expositores do Rio E de Petrópolis Além dos daqui de Nova Friburgo Então é um momento super bacana Para trocar informação Para falar de música Para escutar Enfim, cara É um momento mesmo Um encontro para quem curte vinil Vai ser também então Uma forma de relembrar Nesses tempos do vinil, não é isso? Exatamente E também vinil de novos A gente vai relembrar Porque tem coisas que a gente não troca Não dá Não empresta Mas também tem artistas novos Lançando seus trabalhos em vinil E sempre aparece algum novo Então é muito legal Se você puder ficar lá Durante todo o evento Eu tenho certeza que você vai amar Vai ser um... O seu sábado vai ser muito diferente Ok Então reforça o convite Para o pessoal de casa, Sheila Quinto encontro de vinil Dia 10 Agora é de novembro Na Usina Cultural Energiza No centro de Nova Friburgo É das 10 às 22 horas E entrada franca Menores de 16 anos Devem estar acompanhados De um responsável, tá? Muita música, gente Ok, Sheila Muito obrigado pelas informações Paulo Roberto Júnior Para o Zoom TV Jornal No domingo Tem festa na quadra de samba Da Unidos da Saudade Um delicioso almoço Que vai reunir vários casais De Mestre Sala e Porta Bandeira De Nova Friburgo E do Rio de Janeiro Marcelo Estamato Conta pra gente Olá pra você Que está ligadinho Nos eventos Da Agenda Cultural Do Zoom TV Jornal Fique atento Pra mais um Neste domingo Tem evento Aqui na quadra Da Unidos da Saudade Quem está aqui do meu lado Pra fazer o convite E explicar Sobre esse grande evento Que vai acontecer É o Peter Filô Peter, conta pra gente Literalmente um evento De integração Entre várias agremiações É isso mesmo? Isso mesmo Domingo A partir de meio dia Aqui na quadra da Saudade Nós vamos ter um grande evento É o Encontro do Mestre Sala E Porta Bandeira Onde teremos vários Intérpretes E Porta Bandeira Do Rio de Janeiro E mais sala Os intérpretes Também estarão aqui presentes A partir de meio dia Teremos Viradouro Teremos Portela Teremos aqui Grandes Escolas de Samba Do Rio de Janeiro E todas de Nova Friburgo Vilagem, Imperatriz O Vilagem, Imperatriz Alunão E a Unisos da Saudade Pagam 10 reais E vem assistir o grande espetáculo Que é o Encontro do Mestre Sala E Porta Bandeira Domingo aqui na quadra da Saudade Vende na hora mesmo? Vende na hora Aqui o nosso caixa Vai estar aberto Junto com a diretoria Num evento Mais uma vez Para marcar a história Da Unisos da Saudade E você que gosta de carnaval Perfeito Peter Muito obrigada Pelo convite Pelas informações Então fica aí a dica Neste domingo Aqui na Unisos da Saudade Voltamos aos estúdios O fim de semana Também vai ser solidário Tem Iaxoba No Lar Abrigo Amor a Jesus Voltamos com Marcela Pois é Eu estou de volta E dessa vez Para fazer um convite De dar água na boca O Lar Abrigo Amor a Jesus Neste final de semana Vai ter almoço E o cardápio Será Iaxoba Eu estou aqui Com o Rogério Alves Presidente da instituição Rogério Conta pra gente O cardápio Excelente Como é que estão Os preparativos Para o evento Estamos trabalhando Estamos montando a festa Sempre com a participação E a colaboração Do grupo Iaquiama Que vem realizar Um Iaxoba tradicional Na nossa cidade Vem pra cá Vem pra cá Que já está tudo sendo montado Tudo preparado Domingo Das 11h às 18h Estaremos aqui Aguardando a todos A comunidade friburguense E a todos vocês Então vai ser aberto A todo o público O ingresso Rogério Vai estar vendendo Na hora Como é que vai funcionar Sim, vamos estar vendendo As refeições aqui Nós vamos trabalhar Com drive-thru também Pra aqueles que queiram Levar pra casa Com a passagem liberada Pra subir de carro Pegar a refeição Pra levar Uma estrutura bem legal Pra receber vocês De forma bem agradável Sem estresse Domingo é dia de tranquilidade Venha ao Iaxoba Solidário do Laje Show de bola Reforça então o horário Convite pra todo mundo Domingo 11h de novembro Das 11h às 18h Com 5 bandas Desfile Silvana Gin Muita atração O dia todo Muito agradável Sobremesas deliciosas Venha passar um domingo Com a gente aqui no Laje Tá certo Rogério Muito obrigada Pelas informações E pelo convite Não fica aí Mais uma dica Para uma programação Diferenciada neste domingo E uma programação Recheada e bem intensa Aqui no Lar Abrigo Amor a Jesus Marcela Estamato Para o Zoom TV Jornal No programa Nova Friburgo Mais Esporte A apresentadora Fernanda Oliveira Recebe a coach internacional Maria Letícia Falando sobre Programação Neurolinguística O Nova Friburgo Mais Esporte Vai ao ar todo sábado Às 6h20 da noite Com reprises Durante a nossa programação O Zoom TV Jornal Fica por aqui Outras informações Nas nossas redes sociais E também no aplicativo TV Zoom Para você uma ótima noite Nos vemos no resumo da semana As reportagens desta e de outras edições Do Zoom TV Jornal Você assiste no aplicativo TV Zoom Zoom TV Jornal Oferecimento Varejão da Construção Preço Bom E Grupo SAF O seu amigo de todas as horas eternamente vibra a 50h AI Ese é isso Para o nosso amigo de todas as O ao seu amigo de todas as Amor O seu amigo de todas as oldas é Multif taperay